Boa tarde amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria irmãos de contar para vocês uma revelação na qual o Senhor Jesus Cristo me deu no dia 1º de maio. Foi dia 1º de maio que o Senhor me mostrou isso aí. Eu quero ver se eu acho que a foto na qual apareceu aqui em casa. Foi no dia 1º de maio irmãos, eu me deitei, já era tarde, orei ao Senhor e depois de me deitar eu vi algo muito estranho dentro da minha casa. Eu vou mostrar para os irmãos. Olha, eu vi tipo uma luz assim ó, essa luz, estão vendo Marcos? Essa luz aí. E eu peguei o meu celular, na hora assim eu fiquei nervosa e eu peguei meu celular e fez a foto. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, de onde está vindo isso? Eram as luzes muito estranhas. Aí depois dessa luz, eu me deitei e fiquei assim, tranquila, né? Me deitei e fiquei tranquila, olha irmãos. Me deitei e fiquei tranquila. Quando eu me deitei, irmãos, de repente, eu digo isso, irmãos, que foi um encontro com um ET. ET satânico. Eu tive um encontro, essa não é a primeira vez, já é a segunda vez, com ET satânico. Às vezes quando nós falamos em ET, irmãos, a maioria discordam. Porque não são educados, não entendem o que é isso. É claro que realmente eles são do mal, tem uns que são do mal, são espíritos malignos. Eles são educados para vir, irmãos, ensinados para vir e nos atacarem, ok? E eu entendo que muitos não entendem os segredos do universo, muitas vezes. Principalmente os crentes, os crentes, né, irmãos? Mas é muito bom nós entendermos, porque Paulo diz em suas epístolas, que devemos ver de tudo e reter o bem. A desinformação, irmãos, nos leva a um pantomá muito ignorante. Mas realmente existem os aliens do mal, ok, irmãos? Existem os aliens do mal e existem os aliens do bem também. Como que nós consideramos os aliens do bem? Eu sei que muita gente vai discordar, mas os aliens do bem são aqueles, irmãos, que são os anjos de Deus, porque eles não são daqui. Então, quem não é daqui é considerado um alien, entende? Então, tem os do mal, que são os anjos maus, que vêm lá do inferno para nos atacar. No passado, irmãos, nós ouvíamos muitas histórias que eles raptavam pessoas e faziam cirurgias incríveis nas pessoas. Retiravam órgãos das pessoas. É verdade, irmãos. Estes são usados, irmãos, pelas maiores forças do mal. Esses demônios, demônios, ETs, né? Também existem os anjos de Deus também, irmãos, que não são daqui, que são dos céus, mas que são enviados para nos defenderem, nos ajudarem. Quando Deus os envia à terra, não é? Em sua missão. Então, eles são anjos do bem. Eles vêm para nos ajudar. Então, nesse dia, eu me deitei e fiquei deitada falando com o Senhor, de barriga para cima. De repente, meus amados irmãos, primeiro aparecerem essas luzes, depois começou, meus queridos... Essas luzes eu já vi duas vezes, irmãos. Aliás, várias vezes, mas assim recente, duas vezes. Então, ele, de repente, chega aquele animal, aquele bicho feio que pulou em cima de mim, aqui em cima do meu peito, assim, irmãos, era como se tivesse uma tonelada em cima de mim. E aí, de repente, quando eu olho, com aqueles olhos enormes, bugalhados, né? E ele pula e diz que tem que parar com a obra de Deus. E é isso que Satanás quer, amados. Ele quer que nós paremos a obra de Deus. Ele quer que nós não façamos a obra de Deus. Ele quer paralisar toda a obra de Deus na Terra. Porque ele sabe que ele paralisando a obra de Deus na Terra, almas não se salvam mais, pessoas não se entregam a Jesus. E aí, a coisa fica feia. Então, naquele momento, quando aquele bicho feio pulou em cima de mim, com aqueles olhos esbugalhados, eu paralisei todinha, irmãos. O corpo ficou todo paralisado. Que eu não conseguia mover. E a gente vê que realmente é uma coisa satânica, uma coisa muito forte que você não consegue entender. E a sua mente parece que é a única coisa que fica funcionando. Porque o seu corpo para, o seu coração fica disparando, né? Fica disparando. É uma coisa muito incrível, muito horrível. Muito horrível mesmo. E ali eu fiquei mais ou menos, sei lá, no seu tempo de Deus, mas provavelmente uns 5 a 10 minutos, com aquele monstruoso bicho feio em cima de mim, olhando meus olhos e falando. Eles falam com os olhos, irmãos. Você entende. A sua mente é a mente de Cristo, realmente. Você fala com sua mente, você entende com sua mente. E eu entendia tudo que ele me expressava, tudo que ele falava. E eu comecei, irmãos, a falar com Deus. Porque eu não conseguia falar. Meu corpo estava todo paralisado. E eu comecei a falar com Deus. Comecei a aclamar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Na mente, somente no coração. Porque realmente a minha voz não saía. Irmãos, parece que é uma coisa que vai morrer naquele exato momento. Aí, o que acontece? Eu comecei a falar com Deus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É a única coisa. É a única coisa que pode repreender essas obras das trevas, irmãos. É somente o sangue de Jesus. Não tem nada mais que possa desmanchar a obra do diabo. A não ser o poder do sangue de Cristo. Através da palavra de Deus. Você falando e repreendendo. E aí, tudo se desfaz. E eu comecei a aclamar. Comecei a repreender. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, me cobre com teu sangue. Teu sangue tem poder. Jesus vem me ajudar. Me socorra. E, de repente, irmãos. Quando eu comecei a falar na mente. Clamando. Olha, amados. O poder de Deus manifestou na minha vida. E aquele demônio dos infernos saiu correndo. E ali, eu fiquei tranquila. E eu me levantei. E orei ao Senhor. E agradeci. Falei, meu Deus. O teu sangue tem poder, Senhor. Então, são encontros, irmãos. Que Satanás, ele manda. Envia seus comissários. Certo? Ele envia para poder destruir. A minha e a sua vida. Então, estejamos preparados no Senhor. Estejamos sempre orando ao Senhor. Porque coisas horríveis acontecem. E existem mesmo. Eles existem. Eles estão por aí. Eles andam rodeando a terra. E procurando a quem pode atingir. Mas, se nós estivermos no Senhor. Nós seremos mais do que vencedores. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos. Te agradecemos. Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos dá, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Por tantos monstros malignos, Senhor. Que são dispensados do inferno, Senhor. Para vir perturbar o teu povo aqui na terra. Deus, nós te pedimos a tua proteção divina, Senhor. Nós pedimos a unção do teu sangue. E te agradecemos desde já, Senhor. Porque o Senhor Jesus tem nos dado o livramento. Tem nos socorrido. Tem nos protegido. E tem nos enviado da sua graça e do poder do seu Espírito Santo, Senhor. E nós te louvamos, Senhor. Porque tu és bom. Porque tu tens nos defendido e enviado teus anjos dos céus. Os anjos de guarda, Senhor. A luz divina de Deus tem entrado nas nossas vidas. E tem desfeito, Senhor, todas as obras das trevas e do mal. E nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço e um beijo grande. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus te abrace. No nome do Senhor. Amém.